Oi, gente! Atendendo a pedidos dos nossos telespectadores, nós vamos fazer mais um vídeo! Eu sou o Zé! Tereça, bandoleira, tereça, bandoleira, tereça, bandoleira Esquerda, derecha 1, 2, 3, 4, 1, 2 , 3, 4 Oi, oi, oi Ai, meu Deus, sim, vem já, vamos cantar o que? Tereça, bandoleira, tereça, bandoleira, tereça, bandoleira, tereça, bandoleira, tereça, bandoleira, tereça, bandoleira, tereça, bandoleira Atravessa o polo não te deixou, assim no ovo cão em erupção Posso um ançã, te roubo o seu coração Quando não tenho mais pra onde ir E no meu céu não tem mais estrelas Aonde foi parar a coragem Tô cansado mas não desisto Mas posso ver uma luz lá no fim Será que alguém ainda olha por mim? Será que alguém ainda olha por mim? Não, isso não é por não ser igual Carrego a verdade aqui no olhar Agora eu só rezo pra ficar bem Eu sei que vai, acredito que vai Fica tudo bem Só rezo pra ficar bem Eu sei que vai, acredito que vai Fica tudo bem Só quero ser o que eu sou Não quero ser o que eu sou Pois ainda não encontrei o que eu procuro Só quero ser o que eu sou Só quero não ter que Mentir Mentir Daqui a pouco o pessoal chega aqui Vamos cantar o que agora? A gente vai cantar o que agora? Minha gente eu tenho que relatar um fato Que a cara arrasou corações Eu tinha um burburinho Tu acha que ela não vê? Ela vê? Eu sei mas é pra ela ver mesmo Pra ela ver o quanto ela arraba Tua raiva é negra Tais linda, tais louca Tenho outra impiedade de nós Negra Tenho outra impiedade de nós Tua raiva é negra Deu bando? Deu bando Um minuto por favor Play record pode gravar Você no meu coração Play record pode gravar Play record pode gravar Acho que recorde gravar Sim, veja gente Eu tô em dúvida Entre farins Desconhecer mulher feia É o destino de todo homem Ou senão limão com mel Quer dizer todas as as figas Play record pode gravar Ou senão magnínez que vai escrever Me querer, me querer bem É namorado Não precisa de design Nem me Tá legal, tudo bem Quero te querer bem É chamego É chamego É chamego É chamego Que diga lá, meu bem Quero, te querer, te querer Ou senão pai da caldeira Eu não sei a música de ira caldeira É, alguém por favor Talber Desculpa Tal Desculpa Mas foi Muito excelente Tá bom Mas Eu vou relembrar A Thaisa cantando Titanic Como é? I feel No Rio Ela gosta do Rio Nessa noite Não, agora sim No Rio No Rio No Rio No Rio Se bem que era o mar Não era o Rio O Rio de Janeiro Continua lindo Rio de Janeiro Embraços abertos Sobre a Guanabara Esse som é só porque Rio Não, agora sim Não, agora sim Estou aqui de novo No meio do povo Com toda a energia Na folia geral Pra cantar feliz Meu país tropical No salve da fladeira Sacode a poeira E vai ser um carnaval De sobrinha na mão E um frevo no pé No baile da multidão Você vai ver como é Como eu grito guerreiro Em cima do trio Pra qualquer janeiro De coração inteiro Saudando o Brasil Como eu grito guerreiro Em cima do trio Pra qualquer janeiro De coração inteiro Saudando o Brasil Eu sou a mosca que pousou na sua sopa Eu sou a mosca que pousou na sua sopa Sapu cururu Na beira do rio Vá tomar no... Vá pra puta que pariu Vá pra puta que pariu Se pisar na minha Vou tentar você não Sabão cracá Sabão cracá Não deixe os cabelos do saco Sabão cracré Sabão cracré Não deixe os cabelos do saco em pé Sabão cricri Sabão cricri Não deixe os cabelos do saco cair Sabão cracré Sabão cracré Não deixe os cabelos do saco danão Sabão cracré Sabão cracré Não deixe os cabelos do saco Enrolar quando eu... É, valeu É, gente, eu acho que tá bom Não tá não Por que não? Porque eu sou mais Quero mais, quero mais Fazer com você Quero mais, quero mais Eu pulei a música Quero mais, quero mais Toda a energia Eita, coisa boa Tá nessa folia Quero mais, tá bom Eu bebo Não é satisfaction Au, 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 au Digga, digga Au, 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 au In, a, in, on Miau, miau, miau Cal, cor, cor, cor Os animais são tão bacanas Bananã Mas também não é nenhum banana Au, au, in, a, in, on Miau, miau, miau Era uma coisa Com o patinho Só passeia Além das montanhas Cri, 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 cri A transão Transa back A atenção para o seco Já vai Já, 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 já vai Porque meu bem Que é tão feita E a vida Faça o que quero Faça o que quero em mim Mesmo errando Estou certo Mas eu não preste Não vale nada Eu sou do dia Sou da noitada Eu sou doideira Eu sou da cachorrada Só fica comigo Se for mulher Vandressa Eita Um beijo no coração Tu és safada Mas eu te amo Eita não é não Sou não Nada E, e, eu tô vendo Natália é safazinha Ô, minha, isso é um vídeo Vai pro YouTube, certo? Eu sei Tá bom Isso daí é a processão Não, você é a projetora Não, é não Tu quer discutir com Freud E agora, Natália? Tá bom Ó Freud aí Só pode explicar Por que ele usa o óculos Só pode explicar Por que ele queria pegar a mãe Só pode explicar Como matar o pai Para depois pegar a mãe É, minha, a história de Freud Eu sei, Thais, a história de Freud E não valia nada Beijos no coração A gente vai dar tchau por aqui Antes que esse vídeo fique muito comprido E aguarde o próximo capítulo Que que tá passando moi Nesse vídeo É Tchau Que que tá passando moi